E na cozinha, gente, ó, humm, ela tá de volta! Como que você tá, minha amiga? Eu tô bem, graças a Deus! Roberta, a gente sempre sente sua falta, né? Oi, que bom! Beijo, Roberta, como é que tá lá no... No Atípico tá muito bem, eu quero convidar vocês pra quem não conhece ainda o Atípico, vão lá, gente, conhecer o Atípico. O Atípico, gente, é um lugar bem aconchegante, é aquele cheirinho do interior, né? É tipo um quintal de vó do interior, grande, cheio de árvore, lá tem redinha pra você deitar, tem comidinha pra você comer gostosinha daqui da nossa região. Você falou tudo, é um quintal de vó. É um quintal de vó. Então dá uma passadinha, ainda tem comidinha gostosa de verdade, que a Roberta faz pra gente lá, viu? É ali na saída do... É na Grande Cacimba Velha, fica no topo da Serra do Gavião. Pronto, na Grande Cacimba Velha, no topo da Serra do Gavião, e é no topo mesmo que a gente sobe assim. É bem no topo mesmo da Serra. Eu tô falando porque eu já fui lá no caminho e aí eu vi lá, eu disse, olha aí o Atípico. Gostei. Bom, e hoje o que a gente vai fazer, Roberta? Hoje nós vamos fazer um arrozinho misturado com carne moída. Eita, que delícia. E eu já coloquei aqui a carne moída já pra dar uma refogada já. Ah, então tá. Aqui o refogado da carne moída tá só cebolinha, né? Essa cebola, alho e a carne moída. Pronto, dá uma refogadinha, depois é que você vai misturar o arroz. Tipo aquela Marisabel que você, aquela Marisabel que você quer fazer, mas você não tem a carne de sal. Ah, eu quero fazer a Marisabel, mas não tem a carne de sal. Mas eu tenho a carne moída. E fica gostosa. Fica uma delícia. Olha aí, então a gente já vai separar. Separa aí os ingredientes, coloca a cartelinha da receita. Você pode também acompanhar lá no nosso Instagram a receita também, que a gente compartilha com vocês todos os dias, viu? Ó, óleo, óleo, tá? Cebola, tomate, alho, pimenta do reino. Ficam os condimentos a gosto, né, Roberta? E você pode temperar o seu gosto, né? Cada um tem um gosto diferente, então pode temperar o seu gosto. Ah, então tá certo. Gente, ó, vou compartilhar lá no nosso programa, lá no nosso Instagram, pra você depois fazer na sua casa aí e marcar a gente também, né? Beto, você já botou aí o quê? Pronto, eu já coloquei a cebola, o alho, a carne e botei o tomate. Quando refogar, eu vou colocar o arroz. Quando eu coloco o arroz, dou uma refogadinha no arroz e coloco a água quente pra ferver junto, pro arroz cozinhar junto com a carne. Aí por último é que a gente coloca o cheiro verde, que é pra dar aquele tchum. Tá vendo aí, gente, os segredinhos, viu? Deixa eu levantar e vir aqui rapidão na cozinha, gente, pra ver como é que tá aqui a nossa receita. Ah, você já botou o arroz? Já botei o arroz, já botei a água, ele aqui tá, agora vamos esperar o arroz secar. Ah, é? Minha gente, eu sempre, eu sempre quando eu ia fazer arroz, eu quase nunca ele dava certo. Ou eu botava água demais e ficava empapado, ou eu botava água de menos e ficava duro. Aí eu disse, mãe, foi que eu fiz de errado, mãe, pelo amor de Deus. Aí ela disse, eita menina, que tu nunca aprendeu a fazer esse arroz. Eu disse, não. Ô meu Deus do céu, mas esse aqui, com certeza vai dar certo. Tem que dar certo. Olha só, que... Finalizamos o nosso arroz, vamos só colocar agora o cheiro verde pra concluir. Menina, que gostosura, viu? Aí a gente dá uma misturinha. Deu uma água na boca. Sabe o que que fica, só a única coisa que tá faltando bem aqui, sabe o que é pra mim comer essa panela todinha? Conversa. Um ovos. Pronto, é verdade. Um ovos. Ficou uma delícia mesmo. Ficou uma delícia. Uma delícia. Olha só. Pronto, gente, nosso arroz tá concluído. Mais regional, mais... Prático. Prático. Com o que você tem na sua geladeira. Muito bom, viu, gente? Uma delícia de verdade. Agora é só se deliciar. É só se deliciar, né? Os meninos aqui vão ficar aqui já preparados aí pro almoço. Só mãe, arrozinho aí com carninha. Vou levar pro Rafael José provar. Leve. Pode levar. Viu, menina? Porque tá numa guerra agora de não querer comer. Conversa. Meu Deus, eu saio correndo a casa todinha, mas come. Claro. Né? Dá um beijo aqui nela. Muito obrigada. Estendendo sempre o convite pra você voltar. Já, já vou provar aqui o meu arrozinho e levar também pra casa. Ô, minha gente, tirei do plano. Tirei do plano. E segue o Instagram, tá bom, gente? A típico. Típico. T-H-E. Pra você aí tá sempre também acompanhando o Roberto com as delícias que ela posta também, né? Roberto, ó. Um beijo gigante pra você, tá bom? Obrigada. Meus amores, foi sempre muito bom. Bom demais estar junto com você nessa sexta-feira maravilhosa. E claro que eu desejo pra você um excelente final de semana, paz, luz, bem. Energia boa e positiva pra você. Descansa, passeia, namora, conversa, vai pro cinema. Faz o que te faz feliz, né? Fica em casa assistindo filme se você gosta. Faz o que te faz bem e feliz. Vai ser feliz independente aí de que possa estar acontecendo. Eu sei que problemas não faltam, né, minha gente? Pra ninguém. Mas a gente vai desdrobando, driblando e tudo acaba dando certo, né, Beto? Vamos lá, ó. Beijo, meus amores. Segundo eu tô de volta junto com vocês. Tchau, tchau.